Devido às grandes enchentes no Rio Grande do Sul, muitas doações estão sendo encaminhadas para o Estado. As pessoas estão se unindo e ajudando na campanha. Esse é o caso de Jean Carlo, que se juntou com os colegas do prédio para entregar as doações na tarde de hoje no posto de arrecadação da Prefeitura de Poços de Caldas. Foi através dos moradores do prédio, vendo a necessidade que a gente está acompanhando pela televisão, então o síndico organizou umas caixas, colocou em alguns andares do prédio e foi coletando. A gente esperou acumular um tanto e agora estou trazendo aqui para entregar aqui para a Defesa Civil. A gente está acompanhando todo dia, praticamente a gente está ouvindo as notícias, estamos acompanhando a situação das pessoas e vendo a mobilização de outros lugares do Brasil também. Então a gente se sente tocado por essa necessidade, procurando auxiliar de alguma forma, participar desse momento. O ponto de arrecadação da Prefeitura de Poços de Caldas já recebeu muitas doações. Até o momento, já foram mais de 100 toneladas encaminhadas ao Rio Grande do Sul. A expectativa da Prefeitura é que até o final da campanha, mais de 200 toneladas sejam encaminhadas. Até na última sexta-feira a gente já tinha enviado 125 toneladas ao Rio Grande do Sul e hoje deve estar saindo dois caminhões no trilho e até amanhã deve estar saindo mais três caminhões. Então a expectativa é que toda essa ação em conjunto, que foi realizada por várias pessoas aqui no município, a gente consiga destinar mais de 200 toneladas ao Rio Grande do Sul. Tudo isso voluntário, a gente teve os empresários, teve as transportadoras, que ajudaram a gente a fazer esse transporte. Sem elas nada disso chegaria ao Rio Grande do Sul. Tivemos as empresas que doaram, que nos ajudaram. Então foi uma ação humanitária de várias mãos. A Prefeitura foi apenas mais um que estava recebendo essas doações. Então é importante se alientar a ação em conjunto de várias pessoas que estiveram envolvidas nessa causa e que a gente conseguiu chegar a quem realmente precisa no Rio Grande do Sul. A prioridade de arrecadação nesse momento são produtos específicos que o Estado tem pedido. Nós ainda estamos aqui na FEPASA, das 8 da manhã até as 19 horas. Estamos dando preferência, segundo a orientação do Estado, para água, comida, higiene, roupa de cama e ração para animal. Então a gente está recebendo só esses itens agora. Roupas e sapatos a gente está pedindo para o pessoal não trazer, porque nós estamos tendo dificuldade de enviar isso ao Rio Grande do Sul. Então a gente pede que o pessoal dê preferência aos itens que a gente realmente precisa mandar para o Rio Grande do Sul. Peças de roupa são as doações que mais chegam aos pontos de arrecadação hoje. Mas essa não é a prioridade das doações. Devido ao grande número de peças, as doações de vestuários que chegam aos pontos são informadas que agora serão encaminhadas às entidades da cidade. Quando for roupa e sapato, a gente informa que a gente não está conseguindo mandar no momento. Então quando a pessoa aceita, a gente destina para as entidades aqui de Poços. Aí nós já estamos fazendo já esse contato com as instituições para poderem vir buscar. Estamos hoje aqui até as 19 horas. Então as pessoas podem trazer a doação. Importante ressaltar que não estamos recebendo nem roupa e nem calçado, mas traga a sua doação que ela chegará certamente ao Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado.